Lembro que muitas pessoas vinham visitar a gente. Falavam muito. Eu sentia um cheirinho gostoso pela casa. Meu tio era o mais guloso. Ele comia o doce da moça loira que vinha com ele. Depois, tentavam quebrar os copos. Minha mãe chorava. Sempre foi assim. Eu fui crescendo, agora eu sou esse. Visconte. Amor e fantasia.